E é com prazer que eu quero apresentar a vocês a jovem Jade, uma das representantes da graça, do charme, da beleza e do veneno da mulher bragantina. Que comparece junto com tantas outras jovens, crianças, representantes da terceira idade na noite da beleza, do charme, da elegância aqui no CRB. Vem em busca da realização de um sonho, vem em busca de muitas possibilidades e vai falar pra gente já de como é que tá a emoção, como está o coração, como tá essa expectativa de daqui a alguns minutos entrar na passarela e colocar ali tudo que você sabe fazer. É, a expectativa é bem grande, bem grande, porque a gente vem ensaiando faz tempo já e espero dar o meu melhor e quando levar o título. Segura de si, confiante? Eu tô, essa é minha. Essa noite é toda sua? Essa noite é minha. É dela, é de todos, é de vocês, é de todos os que vieram e que participarem. E vocês, sempre nossos convidados de honra, acompanharem conosco. Todos os que vão desfilar na passarela, todos os que vieram em busca desse grande sonho de se tornar Miss Bragança 2017, de representar a graça, o charme, a beleza e a elegância da mulher bragantina. Jade. Nosso primeiro candidato na categoria adulto, a presença agora é de Kaique Lima, 21 anos. Tchau. 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 Tchau.